E aí, meus amigos, beleza com vocês? Eu espero que sim! Quanta alegria poder começar mais um Boletim Cultural ao vivo! Hoje é sexta-feira, dia de Boletim Cultural, dia de você ficar por dentro de tudo que você pode e você deve curtir durante o final de semana e, claro, a programação da semana que vem também! Então vem com a gente no Boletim Cultural! Se você estiver assistindo pelo Facebook do SB Notícias, dê um like, deixe o seu comentário e compartilhe também esse vídeo, tá bom? Assim você fortalece a nossa amizade e torna acessível esse conteúdo a mais pessoas! Se você estiver assistindo pelo YouTube, pelo canal da TV SB Notícias, deixe o seu like e também deixe o seu comentário. Se inscreva no nosso canal da TV SB Notícias se você não for inscrito. Não se esqueça também de ativar o sininho para você receber novas notificações de quando os vídeos forem postados aqui no canal. Beleza? Tranquilo? Ó, quero começar agradecendo você, claro, que está assistindo o Boletim Cultural desta sexta-feira e também agradecer o nosso apoiador, um dos nossos patrocinadores, que é a Farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de Farmácias. Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos! Muito obrigado, Farmácia Prata 1! Nessa você pode confiar, viu? Eu assino embaixo com certeza! É a farmácia do seu Luiz Moreira, a família do seu Luiz cuidando de toda a nossa família também. E para começar, vamos falar de música! Ah, programação musical para o final de semana, feriado prolongado também, segunda-feira é feriado, temos mais um dia para curtir. Então, diretor, roda a vinheta! Vamos começar falando de um barzinho bem legal na cidade de Campinas, que é o Maria Bonju, um lugar delicioso para você curtir com a família e com os amigos também. Hoje, sexta-feira, a partir das oito horas da noite, tem teto acústico mandando um pop rock de altíssima qualidade no Maria Bonju. Já amanhã, amanhã tem Mente Livre no Maria Bonju também, mandando um pop rock de altíssima qualidade. Ah, muito bom, Mente Livre! E no sabadão, aliás, no domingo, tem Du Oliva, também mandando um pop rock de altíssima qualidade no Maria Bonju, que fica na rua Ana Maria de Souza, número 26, em Barão Geraldo, em Campinas. Lugar muito gostoso, chopp gelado, cerveja gelada, deliciosas porções também, lugar maravilhoso. Maria Bonju. Continuando, hoje, para você que prefere um sertanejão estralado, gostoso, para você levantar e dançar, tem Fábio Vila e Alessandro, no Bull Grill, em Santa Bárbara do Oeste, uma churrascaria maravilhosa, que fica na Rua da Agricultura, número 886, no bairro São Fernando. É a divisa ali do São Fernando, Jardim Pérola e também do loteamento industrial. Bull Grill, muito bom lá também, viu? Amanhã, continuando, falando do Fábio Vila e do Alessandro, tem Fábio Vila e Alessandro, no Rancho do Aranha, que fica na estrada das Palmeiras, número 57, no bairro Cachoeira, em Nova Odessa. No domingo, domingo, dia 14 de novembro, tem o quê? Fábio Vila e Alessandro, de novo, é, Fábio Vila e Alessandro, no Bar do Osmar, que fica na Avenida Pascoal Ardito, número 1467, em Americana. Aí, no domingão, a partir do meio-dia, tá bom? Como eu falei, segunda-feira é feriado, estamos vivendo um final de semana prolongado, em segunda-feira, feriado, tem música. Fábio Vila e Alessandro, eles vão se apresentar no feriado, no pesqueiro Toa Toa, em Campina, aliás, em Americana, que fica na Avenida Santino Faraone, número 2163, no Iate Clube de Campinas. É Iate Clube de Campinas, mas fica em Americana, tá? Você tem o seu smartphone aí, digita no GPS, é facinho de encontrar, fica próximo ali à Alzanaga, próximo à Praia dos Namorados também, e é um lugar muito bacana, o pesqueiro Toa Toa, onde o Fábio Vila e o Alessandro, eles vão se apresentar com um sertanejo de altíssima qualidade, beleza? Continuando, Sabadão tem esse cantor que sempre dá as caras aqui pelo boletim, que é o Elton Vieira. Sabadão tem Alton Vieira, no pesqueiro Fazenda Velha, em Nova Odessa, que fica na Avenida das Flores, número 1850, na Estrada Velha, aonde? Em Nova Odessa, tá bom? E pra encerrar, a programação musical tem este que vos fala, Marcos Estevan, olha que sorriso lindo, se apresentando, vou me apresentar no Lune Bar e Restaurante em Santa Bárbara do Oeste, a partir das 7 horas da noite, o Lune que fica na rua Riachuelo, número 1138, no centro de Santa Bárbara do Rio do Oeste, tá bom? Então não perca essa programação aqui, escolha uma e vá curtir com a sua família ou com os seus amigos, pra você ter um final de semana maravilhoso, tá bom? Ó, pra você que não segue o perfil do Boletim Cultural no Instagram, ah, você tá perdendo tempo, tem que seguir o perfil do Boletim Cultural, lá você tem acesso a outras programações, essas e outras programações, e também lá você concorre a prêmios, tá bom? Então segue lá, arroba Boletim Cultural no Instagram, beleza? Agora, pra você que prefere ficar em casa, tem dicas de leitura, roda a vinheta. Bom, trazemos sempre aqui dois títulos de livros que estão em alta, de temas diferentes, de abordagens diferentes. O primeiro deles de hoje é O Momento de Voar, da Melinda Gates, que trata aí do empoderamento feminino e sua importância pra evolução da sociedade e do próprio ser humano, tá? Um livro muito bacana é O Momento de Voar, porque isso, né, as mulheres quando valorizadas e quando se valorizam, transformam a sociedade com certeza. Então, O Momento de Voar é um livro maravilhoso que você deve ter aí na sua casa ou no seu smartphone ou no seu Kindle, seja pra leitura física, no livro impresso ou na leitura virtual com o e-book, tá bom? O segundo título é A Lógica do Cisne Negro. Ah, esse livro aí eu vou correndo comprar, viu? Com certeza. Acreditava-se muito no século XVII que o cisne negro, ele não existia, né? Era algo que não era provável, era impossível. E quando foi descoberto no final do século XVII, foi uma quebra de paradigma, de crença, nossa, ele existe, ele foi descoberto, o cisne negro, lá na Austrália, né? Então, muitas vezes, você, eu, nós nos pegamos no improvável. Ah, não, isso é impossível, eu não vou fazer. Não, isso aqui não vale a pena investir porque ninguém fez ainda, né? Então, aposte sim no improvável, aposte no que as pessoas ainda não fizeram, porque o impossível é só uma questão de opinião e não um fato. Já dizia isso Chorão e também Mário Sérgio Cortella, que é um maravilhoso filósofo, tá? O impossível é só uma questão de opinião e não é um fato. Aposte no improvável, porque ele pode acontecer. O cisne negro é uma realidade, tá bom? Muito bom esse livro também. E pra você que faz uso de medicamento contínuo, ou você foi no médico e ele receitou, né? O medicamento lá, seja manipulado ou não, você pode e você deve contar com a farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de Farmácias. Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. Nessa você pode contar com certeza. É a família do seu Luiz Moreira, cuidando de toda a nossa família desde 1982. É, credibilidade, seriedade, tudo isso você pode contar com a farmácia Prata 1. Tem farmácia de manipulação lá também, tá? Então, tem o WhatsApp aí pra você consultar a taxa de entrega. Tem o endereço pra você ir até a farmácia Prata 1, que fica no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Conte sempre com farmácia Prata 1, rede Big Forte de farmácias, tá bom? E agora, a programação do quê? Do cinema. Roda a vinheta! Nas telas dos cinemas do Movecon do Tivoli Shopping, continua em cartaz Venom, Tempo de Carnificina. Também continua em cartaz Eternos, que é o filme da Disney. Segue ainda em cartaz no Movecon, A Família Adams 2, Pé na Estrada. Muito bem, é a programação do Movecon do Tivoli Shopping, que vai até o dia 17 de novembro, a próxima quarta-feira. 17 de novembro, meu Deus, o ano tá se findando, né? Daqui a pouquinho estaremos todos nos abraçando, desejando Feliz Natal, Feliz Ano Novo. O tempo tá voando! Parece que ontem eu tava brincando, andando de bicicleta por aí. Hoje eu sou o pai de uma linda garotinha, casado. E, nossa, o tempo voa mesmo. Por isso que nós temos que aproveitar cada momento, cada segundo com as pessoas que nós amamos. A família, os amigos, os filhos. Aproveite a sua vida! Aproveite! Porque, por incrível que pareça, ela passa rápido demais. Pessoal, fico por aqui, então, a todos vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Curta bastante o final de semana, o feriado também. Valeu e tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!